resolver esse problema, que com certeza ela vai irrigar essa causa aí de várias frentes aí, né? A gente está lidando com isso, né? E assim, eu tendo a exigir do Estado uma atitude. Senhor Jair, o doutor Rolim está agora com o vídeo ativo e áudio para poder usar a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer participar aqui junto com vocês, o convite do Jailton. Eu advogo na área de consumidor, mas especificamente me interessei muito pela reunião porque eu acabei comprando um carro que tem o câmbio PowerShift, sem conhecer toda a história do problema do PowerShift, eu percebi essa tripidação no câmbio e por um problema ter acontecido comigo, eu passei a pesquisar um pouco e vi que a história vai longe. Eu não consegui, peço até desculpa, não consegui acompanhar desde o começo, eu estava, liguei o áudio aqui para me ir escutando na medida do possível, que eu estava terminando uma tarefa que eu tinha que fazer. e vi que tem aí um laudo da Ford particular, mas eu não consegui captar e se existe algum laudo que seja favorável ao consumidor que já tenha concluído com propriedade esses problemas e a gravidade desse problema na questão aí que o colega estava falando de risco mesmo de acidente, desse nível. Eu gostaria, agradeço a todos aí pela participação e gostaria que alguém me esclarecesse só esse ponto que eu não consegui acompanhar. Muito obrigado. Bom, então, senhor Rolim, é o seguinte. Pode falar, Jair? Posso falar? Existe um laudo, o laudo do Benatré, que por sua vez contratou a UNB, foi favorável ao consumidor, mas esse laudo da Ford sobrepõe, convenceu a Senacom que está pendente a esse processo. O que eu estou retornando, doutor Rolim, que existe um documento que a Ford contratou o escritório do crime para fazer esse laudo aqui, ó. A Ford contratou o escritório do crime. Eu estou, a minha participação hoje no grupo, pela terceira vez participando nesse grupo e pela última, espero que seja a última vez. Vendo o grupo quem vai me acompanhar em Brasília, porque eu vou entregar esse documento que eu tenho a respeito do escritório do crime, para a Senacom, o Benatré, na frente da Ford, a Ford vai estar presente, eu não entrego esse documento se a Ford não estiver presente, e já que eu estou falando de um escritório do crime, obviamente eles vão requerer a Polícia Federal, para estar nessa reunião. É o que eu tenho a reportar a todos de vocês. Seja lá qualquer produto, seja um automóvel, seja um leite, seja o que for, se não prevalecer o direito difuso, o direito coletivo, não se fazer o recall, vai ficar 220 mil consumidores no policífico e na justiça. E vai ficar a gente morrendo porque está vendo acordo, a Ford está fazendo acordo, inclusive na fundação PROCOL, eu tenho esse documento, de acordo, está comprando. Se ela comprou de um consumidor, ela tem que comprar de todos os consumidores. E esses veículos que ela está recomprando, está voltando para o mercado consumidor. Quando esses veículos caem na mão de terceiros, fica muito mais difícil qualquer coisa na justiça. Ok?